O que a gente passou, o que a gente criou Maravilhoso, o que a gente se vê O que a gente brincou, o que a gente dançou Maravilhoso, o que a gente tem que ver Mas, você não está aqui, mas Porque é que só vai ser Quero dizer agora, senhora, senhora Mas, você não está aqui, mas Porque é que só vai ser Quero dizer agora, senhora, senhora Porque é o que eu falei Tudo o que a gente passou, tudo o que a gente criou Maravilhoso, o que a gente fez Mas, o que a gente criou Por as que a gente dançou Maravilhoso, quem deixa esse beijo Mas, você não está aqui, mas Eu quero dizer agora, senhora, senhora, senhora Porque valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Maravilhoso, o que a gente tem que ver